Olá, bom dia ou boa tarde, alunos da escola Francisco Jerônimo, da professora Paula, vocês estão todos de parabéns, eu fiquei muito feliz de ver que vocês leram o livro Mistério da Trave, mas fiquei mais feliz ainda de ver aquele vídeo de resenha maravilhoso que vocês fizeram. Vocês entenderam direitinho a história, vocês fizeram uma leitura atenta, eu gostei muito de saber que vocês gostaram do livro. E quero parabenizar vocês, porque é muito importante gostar de ler, ler livros novos, e queria que vocês continuassem sempre assim, procurando novos livros para ler, porque assim vocês terão um futuro maravilhoso pela frente, vão poder viver muitas aventuras. Parabéns para vocês, um beijo carinhoso, e parabéns professora Paula por esse lindo projeto. Tchau, um beijão!